Palmeiras finaliza a preparação para enfrentar o Chelsea na final do Mundial, veja provável time. O Palmeiras realizou na noite desta sexta-feira, horário local, seu último treino de olho na final do Mundial de Clubes. O elenco alviverde fez o reconhecimento de gramado no Mahmoud Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e realizou atividades técnicas e táticas antes da decisão com o Chelsea e ING, neste sábado, às 13h30, horário de Brasília. Tabela veja a tabela e simulador do Mundial de Clubes 2021. Clicando aqui conheça o aplicativo de resultados do lance. Galeria confira quanto valem os elencos de Chelsea e Palmeiras em campo reduzido. Os jogadores fizeram um trabalho de marcação, troca de passes e posse de bola. Depois, dividido em times, o elenco ajustou o posicionamento e praticou cobranças de bola parada. O técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gomes ainda consideram entrevista coletiva à imprensa. Mais uma vez, o treinador português não revelou o time que entra em campo, mas ele deve ser o mesmo que venceu o Auergi, na última terça-feira. A provável equipe titular é Vencedor do Torneio Internacional de Clubes Campeões em 1951 e vice-campeão da Copa Intercontinental em 1999, o Palmeiras disputa sua terceira decisão de título mundial, a primeira da Copa do Mundo de clubes da FIFA, competição da qual participa pela segunda vez, a primeira foi em 2021, edição 2020, quando terminou na quarta posição. O Alviverde, inclusive, é o único clube brasileiro a chegar à decisão nos três formatos de mundiais já realizados, 1951, organizado pela CBD, antiga CBF, e chancelado pela FIFA, 1999, organizado pela UEFA e Comebol, chancelado pela FIFA, e 2021, organizado pela FIFA.